Olá, meus amores do Jardim 2! Good morning! How are you? Are you happy or are you sad? I hope everyone is happy, right? Eu espero que todo mundo esteja muito feliz porque a nossa aula de inglês já está começando. E hoje eu quero falar sobre algo muito legal, tá bom? Sobre a nossa rotina diária. O que é que você faz? Quais são os passos, aquelas atividades que você faz pela manhã, in the morning, quando ele, o Mr. Sun, aparece? Vamos chamar por ele, pelo Mr. Sun, que ele vai aparecer, olha só. Mr. Sun, come here! Come here, Mr. Sun! O Mr. Sun! Here! Hello, Mr. Sun! Esse é o Mr. Sun. Quando o Mr. Sun aparece pela manhã, lá, ó, na sua janela, você deve dizer Good morning! Yes? Mas o que você faz quando o Mr. Sun aparece? Hã? Quando o dia já fica muito claro. Yes? Dá pra fazer muita coisa, não é? Pois é, vamos deixar aqui o Mr. Sun, ó, esperando para ver o que é que você faz durante o seu dia. Right? Muito bem! Aqui eu tenho o boy, and he's taking a shower. Vamos falar com a teacher? Take a shower. Quero ouvir só você agora. Take a shower. Yes! Você já ouviu aquela canção que fala assim, ó, This is the way I take a shower, take a shower, take a shower. This is the way I take a shower early in the morning. Sim! Muito bem! Vai ter essa música para você assistir depois dessa aula, tá bom? Muito bem! Depois, take a shower. Calma, teacher! Tem alguém aqui atrás que está realmente taking a shower. Quem é? É o Daddy, yes! Olha, he's, look! Olha, he's taking a shower. Ele está realmente tomando o banho. Muito bem! Vocês são muito espertos, não é? E depois, take a shower. O que ele vai fazer? Get dressed. Get dressed é quando você, ó, se veste pra quê? Pra sair ou pra ficar em casa. Yes? Esse boy aqui está se organizando pra ir pra school. Yes? Logo, logo vocês vão fazer isso também. Então, ó, this is the way I get dressed, get dressed, get dressed. This is the way I get dressed early in the morning, get dressed. Vamos repetir com a teacher? Get dressed. Agora, só vocês. Get dressed. Right! Get dressed. Take a shower. O que você faz mais, hein? Teacher, I, after take a shower, I get dressed. Then, I brush my teeth. Brush my teeth. Hmm, brush your teeth. Tem alguém aqui atrás escovando o dentinho? Brush the teeth. Yes? Tem o boy, o brother. Yes? Mas em qual cômodo da casa ele está? No bathroom. Lembra do banheiro? Pois é. He is brushing his teeth. Olha só. Brushing his teeth. Então, é importante, não é? A nossa saúde bucal é extremamente importante pra cuidar da saúde do corpo inteiro, sabia? Se você cuida do seu bar inteiro e você esquece da saúde bucal, da sua mouth, dos seus dentes, da sua língua, da gengiva, nada disso importa. Sabia? Tem que ser um complemento. He is brushing his teeth. Yes? E você? Quantas vezes por dia você, ó, brush your teeth? Quantas vezes por dia? Pois é. Pense aí. Tem que ser no mínimo quantas? Three times a day. Yes? Muito bem. And after brushing his teeth, esse boy, ele fala assim, ó. This is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth, early in the morning. Yes? Muito bem. After that, comb his hair. He combes his hair. Olha só. Ele cuida do quê? Da higiene capilar, não é? Do seu cabelo. Olha aqui. Quem é aqui que tá cuidando do hair? Quem é? É a sister. She is. Ela não está, não é comb, mas é brush, né? Porque aqui ela tá passando a escova. E esse que é o comb, ó. Combe é o pente. Yes? Vamos cantar com a teacher? Quero ouvir. This is the way I comb my hair, comb my hair, comb my hair. This is the way I comb my hair, early in the morning. Early in the morning, right? Muito bem. E depois, he goes to school. Yes! Eita, saudade, não é? De acordar pela manhã ou sair depois de almoço pra ir pra escola. Pois é. This is the way I go to school, go to school, go to school. This is the way I go to school, early in the morning. Esse aqui estuda pela manhã, por isso que ele sai tão cedo pra ir pra escola. Muito bem, meus amores. Essas são as atividades que nós fazemos every day, ó. Praticamente, realmente, todos os dias, né? De segunda a sexta. Pois é. Monday to Friday. Hoje à tarde, eu quero que você traga para mim, preste atenção, na nossa web conferência. Você vai trazer, tá bom? Tudo que você tem aí, tudo que você utiliza pra cuidar da sua higiene pessoal. Tá certo? Eu quero ver. O que você utiliza aqui, ó, na hora de take a shower. Na hora de brush your teeth. Na hora de comb your hair. Na hora de wash your hands. Right? Eu quero ver tudo pertinho aí de você, porque vai ter uma brincadeira muito legal. Eu vou esperar, hein, por cada um de vocês. Ó, a big kiss. Bye, bye!